Quem passa nessa época do ano pelo posto da Polícia Rodoviária Estadual de Erechim tem uma surpresa. O espaço se tornou a casa do Papai Noel nessa época de Natal. A iniciativa que ocorre pelo segundo ano é inédita no Brasil e busca lembrar os motoristas que estamos em um período festivo e que é preciso ter mais cuidado no trânsito. Nós resolvemos manter esse projeto porque no ano passado nós fizemos e encontramos várias participações em toda a comunidade e nós sentimos que isso influenciou inclusive na redução da acidentalidade na nossa rodovia porque o clima natalino influencia muito na questão da paz, na questão da tranquilidade que os condutores vão ter na rodovia e nós tivemos bons resultados. Apesar da chuva, as luzes foram acesas na noite desta quarta-feira, mostrando um verdadeiro espetáculo de Natal. Toda a montagem da estrutura foi feita pelos próprios policiais rodoviários, com o auxílio de voluntários e empresas que doaram desde o material até a energia elétrica. Porque este evento é um evento que nós andamos pesquisando já desde o ano passado, ele é o único no Brasil. Em pelotões rodoviários ele é o único no Brasil, ele iniciou ano passado e esse ano tomou uma proporção imensa. Esse ano ele tem muito mais eventos, ele está muito maior, temos esse ano a participação de muitas crianças que serão agraciadas com presentes, com bala, já fizeram um lanche. É um evento que traz a comunidade para junto de nós e também que demonstra para as crianças que são os jovens do futuro, os adultos do futuro, que a polícia sim é amiga deles e que eles devem estar do nosso lado também. É uma retribuição pelo reconhecimento que a sociedade daqui de Erechim presta à Polícia Rodoviária Estadual. A nossa forma de demonstrar isso é nos empenhando mais, nos dedicando mais, demonstrando mais profissionalismo e também de forma bastante singela, demonstrando que nós estamos dentro do espírito do policiamento comunitário, da brigada militar, de presentear a comunidade com iniciativas que não sejam só a atuação policial. Essa integração é importante, a segurança pública depende da participação da sociedade, da comunidade como um todo e aqui em Erechim isso fica muito evidente com essa participação da sociedade junto à Polícia Rodoviária Estadual. E se o pelotão rodoviário aqui de Erechim se tornou a casa do bom velhinho, não é que ele apareceu mesmo por aqui para dar um abraço especial e também entregar aquele presente. As luzes ficam acesas até o próximo dia 6 de janeiro. Até lá, todos que passarem pela ERS-135 vão ter uma verdadeira surpresa de Natal. Isso nos deixa muito felizes, porque nós temos que fazer algo mais pela comunidade e esse envolvimento social nosso vai além do nosso trabalho de fiscalizar e sim, dessas ações também. Aplausos Aplausos Aplausos